As bases perceberam que nossas políticas públicas construídas com sua ajuda, com suas mãos, algumas delas modelo para o Brasil e reconhecidas por organismos como a ONU, como o diploma que as delegacias legais receberam da ONU com boas práticas no congresso em Dubai dos emissados árabes, foram sendo desmontadas, uma a uma, pelo outro lado do seu partido, sem que força alguma interrompesse essa autofagia, algo esquizofrênico, sem a menor dúvida e necessidade, mas tristemente verdade. Há um consenso nas bases do partido hoje, e esse é um dos mais fortes, as bases do partido se encontram à margem do processo de discussão e implementação de políticas públicas estratégicas do nosso partido. Mais do que isso, foram desrespeitadas sucessivamente nos últimos anos por processos de culpa que a marginalizaram, que a instrumentalizaram e depois a descartaram. Portanto, a primeira tese que nasce das consultas aos militantes na preparação desse congresso é As bases presentes não desejam, não podem e não aceitam serem desrespeitadas. As bases ouvidas são contra esse processo autofágico de viver um partido. Com sua adoração enfraquecida, enquanto coletivo partidário, fruto do seu afastamento tanto das bases quanto da doutrina do partido, Estou a Fundação Luiz Guimarães, após ser convocada pela presidência estadual e nacional, não fugir ao desafio de organizar esse congresso. Ao contrário, considerá-lo como vida em boa hora e fazer dele um alento, uma esperança para todos, capaz de abrir novas perspectivas de organização para aqueles que fazem da política um ideal. Ao convocar as bases, ao atrair a para-sede do partido, ou mesmo em reuniões partidárias em vários cantos do Estado, e novamente sensibilizá-los a participar, quem sabe, daríamos conta dessa tarefa. Não poderíamos, no entanto, seguir adiante nesse relatório sem relembrar outros erros, porque não pretendemos repeti-los. Voltemos nossos pensamentos para o momento da escolha do candidato a prefeito de nosso partido, nas últimas eleições. Muitos podem replicar. Mas, peregrino, nós ganhamos as eleições. O que reclamar, então? Pois bem, assim o que reclamar? A análise das bases participantes desse congresso reclamou em nossas reuniões. E por que reclamaram as bases? Por que reclamam as bases? Porque os que fazem política por um ideal não estão aqui para, através de qualquer método ou expediente, chegar ao poder. Os fins não justificam os meios. Repito, os fins não justificam os meios. Há limites. E o limite é a ética. E o limite é a edição. Segundo O limite é o limite. Obrigado.